Música Mas é daquele formato Ei, 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 ei Pega o MC criado, a leite com pera e sucrilho Salvador na sua frente, taca arma no gatilho Eu sei que na sua cabeça agora eu miro Com um alvo aqui desse tamanho, é difícil eu errar o tiro O que é o caralho, meu irmão? Cê acha que é sucrilho, o RJ mostra o bonde do tigrão Tudo bem, sem maldade eu não omito Faço dar um salve pra quebrada pra poder arrancar grito Mas se o povo é tigre, você tá moscando É tigre de encanador, cê vai entrar pelo cano Um salve pra quebrada agora eu vou desabafar A rima bem pesada na tua cara eu vou mandar Se aqui tivesse hype, te garanto rapá Que com a gima que eu tenho, eu tava no teu lugar Vem me encarar pagando de malandrão Só que infelizmente aqui na situação Você não é, você não é um malandrão É o meu sharingan que vai matar esse cuzão Encara, encara, você não se prepara Fazendo um freestyle, a sua rima não é rara Veio do RJ, agora eu me comparo Kiri o Orochi e mandar o Orochimaru Por isso que cê falou de veneno E o freestyle agora não é sereno Cê falou de veneno Aqui no Swing, Juliette Veneno de cobra pra nós é drink Vem, esse aqui é o holofote Nós toma drink, mas não larga do corote E por isso que cê se atrapalha Não é corote Porque coro eu tô te dando na batalha Gente, eu passei É, não, você cheira muito Por isso tu se sufoca Vou te atropelar, minha placa Você nem anota Pode gravar essa porra Grava essa derrota Que tu vai apanhar Depois fala quem é o melhor do RJ Cara de idiota e paga pau Não comi no estadual Nem na pré seletiva Quando chega no nacional Você cria alguma expectativa Você foi pro nacional Foi pro estadual Eu também vou quando botar a seletiva no meu quintal. Vai apanhar porra nenhuma. Vai apanhar e se acostuma. Não foi no meu quintal, mas deixa eu te esplanar. Nem se for no seu quintal, o leão vai te ajudar. Vem cá, meu verdadeiro. Que eu saiba, teve seletiva em todo o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não te repele. Leão que dorme demais, eu faço casaco de pele. Eu vou matar você junto com esse lobo. Faz pele, mas calma aí, meu parceiro. Eu acho que você não é verdadeiro. Até porque você nunca entrou nesse assunto. Se matar o bicho sem esterilizar, você vai pegar a doença junto. Você é bobo e tá morto. Eu rezo pros mortos. Mano, corto os mortos. Mas você é muito fraco, esgoto, não noto. Se ele vai matar, não vai morrer, tem anticorpos. Ele tem anticorpos. Só que ele não entende a improvisada. Pra MC que tem anticorpos. Mas eu tô com colete blindada e sou anti-decorada. Falou de política e do congresso. Na moral, você tá moçando. Falou de pedrita, pode pá. Eu não sou do senado. Qual pedra tu tá fumando? Essa é minha distinção. Só falou da corrupção. E o hip-hop, revolução. Você nunca viu? Isso aí. Aqui te mato igual coliseu. Porque o congresso treina as bozes. Quando tem batalha do museu. Essa é a ideia que vai causar. O bagulho que é diferente. Você tem que respeitar. O MC que tá na tua frente. Os caras se Toroche e César. Isso pra mim não adianta. Sou a festa da Talsicha. Que domina aquela janta. Você falou que você é o Will. Mano, só que percebeu que agora você nunca foi o Will. Só que na verdade, mano, você é muito fraco. Você não tem put-line, pede pro seu tio Phil. Mano, tá ligado que eu te mato. Você não é o Will, é preto falso. Por isso eu te chamo de caldo. Eu não sou caldo, não. Você sabe, parceiro, o que eu faço com o passo. É porque você ficou assustado. Quando eu dominei esse pedaço. Só que você não perdeu. Por isso você ficou mal. Eu faço assim. Sabe muito sério que eu te mato. Com certeza vou fazer, não tá ligado no fim. Que pedaço que você fala, mano. Você não sabe nada desse improvisado. Pedaço, mano, eu que te matei. Vi de longe e te mato no seu estado. Mano, sabe que você não é bom. Planizando o tempo, onde tá o mal. Pra você me chamar de Hillary Clinton. Só que você é da Bahia. Tá ligado, mano, que teu papo é escroto. Já que ele é da Bahia. Mateu de Aluc, babado novo. Só que você não entendeu o que eu tô falando. Sabe você não quer que eu só me destaco. Só que você é tipo uma poeira. Hoje eu te chamo de Ivete São Galo. Babado novo, mano. Cala a boca porque sua cabeça fica no meu boot. É que eu tô rico, é babado novo. Só tô portando os babado da Gucci. Oh, 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 oh. Só que você tá portando a Gucci. Tá ligado, mano, que minha rima adormece. Só que pode me chamar de caveirinha. Eu tô sempre lidando com os flash. Oh, mano, pra caralho. Sabe muito sério que eu te mato. Fazendo improviso, uh, te matando nesse freestyle. Tá ligado, mano, que eu chego e eu tô liso. Para que cê não tem levada, mano, tá feio. Percebeu que agora, cara, eu te admiro. Você quer falar que tá lidando com o flash. Eu sou Jalu, que eu tenho o meu próprio brilho. Mano, você sabe ser mangó. Tô no escuro, mano, essa caverna. Jalu te brilha com o sol. Tá brilhando como o sol. Tá ligado, mano, que é só um bang bang. Já que eu sou diamante negro, o time que matei é o diamante sangue. Só que você não me entendeu um pouco. Tá ligado, mano, que aqui é só prefácio. Você é muito otário. Você é bandido hoje. Com certeza eu te chamo de Leonardo DiCaprio. Segura aqui. Aê, vê se isso é um MC. Pra mim não faço de fantoche. Goze com o pau dos outros. Usou a rima do Orochi? Disse que eu não podia nem usar a rima de outro cara. E cê rimou com ela, então repara. Ah, cê tá ligado, as cartas tá sobre a mesa. Você é filho da Tereza. Por acaso o Orochi é dono da língua portuguesa? Não, você só fala de besteira, de rap passa fome. Por acaso o Orochi é difícil ganhar com o teu nome? Ó, se tu é rima do cara, não é língua portuguesa. Então vê se tu prepara. Cante, 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 cante. Ah, cê só fala dos outros. Parceiro, você é escroto, moleque. Que o papo é todo, tá ligado como é que é? Eu só falo dos outros e ele fala cante, cante. Para de falar merda e a plata é em cante. Vê, olha como que cê faz no rap é verdadeiro. Porque você não é um moleque brasileiro. Aê, tá ligado, Joe? Que eu rima até manhã. Nem vou te atacar. Pera, e pausa pro merchan. Tá ligado, Joe? Que a rima no tatame. Se os caras tiram a onda, nós tiramos de tsunami. Tira de tsunami, tudo bem. Balança o pesadelo, acha que ele é o trem. Um passe pro merchan, pro mim tá tudo bem. Até porque mexer ele tem. Só que rima ele não tem. Eu tenho orgulho. Se vocês não citar o nome do César, em nenhum round faz barulho. Ufa, caralho. Mas agora forzenta. Pega o mic e faz sua fita, então sustenta. Demorou, você vai se fuder. Faz o seu corre e o seu esforço, que um dia vai ser você. Entendeu? Quem sabe isso não mude. Fazendo freestyle, cê sabe que isso não ilude. Fiz meu corre e tirei grana do meu bolso. Viajei o Brasil e piei pra cada canto. É por isso que ninguém é cipete conhece. Eles me conhecem como um dos mais fodas do Espírito Santo. Muito legal. Demorou, meu mano, tá ligado? Que agora eu sou sensei. Você fala que não me conhece. Cala a sua boca, meu reconhecimento na quebrada. Eu que sei. O reconhecimento na quebrada. Eu também tenho e conquistei. Conceito na rua. O problema é que isso é só reconceituado. Dentro da sua casa eu tenho respeito. Na minha cabra e na sua. Demorou, isso eu vou falar. Até porque cê tá ligado que isso é uma farsa. Se cê fosse isso, cê não falaria tanto. Até porque quem é não fala, mas também não disfarça. Não, disfarça pode pá. Aprendi com racionais. Maldade tá sempre no olhar. Então, tá tudo bem. Sobe lá na minha favela e pergunta. MC Dudu é quem? Demorou, meu mano. É o cisco. Maldade no olhar. Hoje cê me chama de basilisco, entendeu? E agora eu vou petrificar. Sua mente tá muito presa e agora eu vou te matar. Já começo rimando, batendo no mano. Saiba que eu é mano. A rima que de verdade você sente quando sai. Já que é black conta, toddy é verdade. Toddy black. Hoje acaba de acontecer blackout em black style. Mas calma, não se afoite. Porque você é a toddy, talento menor da noite. Por isso cê não rima. O verso aqui é pesado. Você bate, mas no final cê vai ser no acalteado. É o menor da noite. Você tem certeza da magia. Eu sou o menor da noite. Que é grande se vira o dia. Então, é isso que precisa nessa rima. Cê sabe que não teve. Tá metade indisciplina. Falou de magia, só que você é tão merda. Que nem fazendo magia. Você enxerga os dois lados da moeda. Mas calma, que a rima que já volta na sua mente. Quero ver você entrar e trazer seu mental potente. Trago meu mental potente, mas você não é meu parceiro. Não tem lado da moeda. Eu roubo é monte de dinheiro na ilusão. Então é isso. E a tatu é o golpe de merda e do mágico que cê não descobrou. Você é monte de tudo. Não entendeu a percepção. Monte negro, monte grana. Agora monte a construção. Você não rima. Irmão, o verso aqui é pesado. Que eu votei aqui no verso aquecido e preparado. Eu não monto a construção. E por favor, não leve a mal. É que fazer desconstrução virou o meu ferencial. E é isso que te faz ser simplesmente igual. Eu causo desconstrução. Cê constrói e é tudo mal. Cê rouba um monte de dinheiro. Você tá de brincadeira. Se todos termos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Você não entende a pessoa que fala besteira. Mas fala que a ideia é muito mais verdadeira. O que é 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 Faça aquele pistale, aqui eu identifico. Boto fogo em você igual o maçarico. Sigo nessa tecla igual do intercígo. Cê fala que eu sou talarico, mano, eu sou etalalírico. Veja, e eu te desisto, é assim. Fazendo-se sair do começo início ao fim. Cê quer bater comigo, mas hoje não tá doce. É três por quatro, vezes quatro, tiro vai de doze. E cara, depois a luz chega e hoje eu te quedo. Porque na batalha do MC, eu não tô pego. Por isso, tá lá pedindo, vai ser lapidada. Desculpa que rebel, você hoje vai ser quebrada, vai ser amassada. Um rap aqui é um instante. E se for pra ser jogador, eu sou David Faircamp.